Música To agora, Ministério de Justiça, se dá o que é a solução, ba problema, caderneta Passaporte, NB-. Mas que caderneta Passaporte, NB-, basic fulano idaona, mas, Beto, agora, Ministério de Justiça, se dá o que é a solução, a que resolve o problema refere, no TIR Plano, semana, oi, foi em discute e rodibuco a solução. Passaporte, NB-, isso é o problema ida. Claro que se dá o contrato, também, a preço, NB- estándar internacional, que é 10 dólares para cair, agora, NB-3D, 3,50 centavos, então, tem que refilar, mas, espera que está semanou, e, nesta solução, é a solução. Então, se muda a companhia, o ano, em 18 anos, e, está, retop, a mí, se é teto, se é velha, e, está, usando a falta em companhia, a companhia, a companhia, o que é o que produz, a companhia Sales, e, sim, e, sim, e, sirve, sua moto, com Sales. Então, espera que, se é manou, e, aproxamento, vele, processiona. Então, se é, e, bolos, tira, ato, qual é, se entende. Lá, os, assim, encontrado, mas, se é, boca, solução. Mas, se, compreenderá-se, que se é, de contrato? Ah, nem, mas, se é, turra, muito, coxira, ato, né, vele... Aproxamento, uma, que, se é, processo, irá, né? Gestor, empresa, vice-mitra, e, ohanes, corta, real, até, ten, tu, agora, sira, sida, ok, retam, contrato, o, se, ministério, justiça, nu, né, sira, sida, ok, ralo, produção. Mai, ben, e, espera, e, a tempo, barak, bele, retam, ono, contrato, nu, sira, bele, processa, ono, caderneta, passaporte, refere, tambadura, sambo, produção, to, fulancia. Produção, to, to, é, timor, pinga, riman, maia, nem, rango, fulancia. Sim, sira, lá, eslíma, que, na, mi, os saha, lá, eslíma. Processo, loloz, não, lao, ela, yes, aproximadamente, ho, ame, aproximadamente, ho, se prepara, depois, lo, guida, ho, li, ben, e, compro,io, contrato. Cami, jeno, contrato, contrato, nira, assim, nai, cota, serviço. Antes, né, público, liu liu, trabalhador, sira, nebe, passa ou natubas, serviço, e, arra, iliu, prekupa, tambas, sira, labeletrata, passaporte, orazão, caderneta, passaporte, menus. Equipa, cobertura, ZMN